Hoje eu quero mostrar pra vocês a central multimídia com Android Auto, CarPlay, tudo sem fios, que funciona em qualquer carro e qualquer pessoa consegue instalar ela em menos de 5 minutos. Bora ver? E aí, entrenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo pra vocês mais um vídeo hoje pra mostrar pra vocês essa central multimídia da Navi Pro. É uma central multimídia portátil e é tudo isso que eu falei pra vocês aí no começo, né? Tem Android Auto, CarPlay, tudo sem fios, facílima de instalar e tem o lance de ser portátil, né? Se você mora numa cidade muito perigosa, você pode tirar ela e guardar. Se você tem um carro aí que não funciona, aquelas molduras convencionais, ou simplesmente você não quer mexer na moldura no carro, não quer trocar porque acha que não fica legal, cara, essa central multimídia aqui vai resolver o teu problema e eu vou te mostrar tudo sobre ela nesse vídeo. Então deixa o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e bora lá ver como que funciona. E essa daqui é a central multimídia, rapaziada. Aqui na parte da frente nós já temos os botões de volume, botão de página inicial e o buraquinho aqui do microfone. Essa proteçãozinha que vocês estão vendo aqui pode arrancar ela caso você queira, né? Ela sai, ela é totalmente removível, ela vem separada, inclusive. E aqui, né? É fácil de instalar também. Aqui na lateral nós temos as conexões dela. Tem entrada 12 volts, que já vou mostrar pra vocês como funciona. Entrada pra cartão de memória e USB, caso você queira colocar música pra tocar através dessas entradas é possível. Tem entrada pra câmera de ré, inclusive já vem um cabinho pra você fazer a conexão dentro da caixa. E entrada pra áudio. Essa entrada aqui é pra você fazer o som tocar no som do carro. Pode ser através de cabo ou pode ser através de uma outra conexão que eu já mostro pra vocês. E aqui na parte traseira nós temos o encaixe dela e as saídas de som. Aqui ela também tem microfone, tem um lugarzinho pro reset, mas ela também tem saída de som direto nela. Rapaziada, quando eu disse que a instalação é extremamente fácil, é porque é mesmo, tá? Ela vem com esse suporte aqui e é basicamente você colocar um suporte de smartphone aí no seu carro, tá? Aqui você vai escolher o lugar, pode ser no painel do carro ou no vidro, fica aí a seu critério. Colocou aqui, ó, você tem essa travinha aqui na parte de trás, pronto. Tá colocado o suporte, bem firme e aqui você tem regulagem, né? Aqui você pode ajustar, aqui na verdade, né? Você pode ajustar pra um lado, pro outro. Pode alongar aqui, se você achar que colocou mais lá pro fundo, puxar ela aqui pra frente. Enfim, aqui você coloca onde você quiser e depois disso, você vem, encaixa ela aqui. Pronto, opa, só encaixar. Pronto, encaixou, apertou. Eu tô desrosqueando, né? Pronto, errei o lado. Mas vocês viram que é muito simples. Aqui também, ó, tá na posição certinho. Aqui é só colocar. E pra fazer a ligação dela, nós vamos utilizar aqui o conector 12V, que já vem dentro da caixa, tá? Já é no pacote e ainda tem junto com ele aqui mais duas entradas USB. Então, plugou aqui no 12V do seu carro, por isso que eu disse que qualquer carro vai funcionar, né? Tem 12V, vai funcionar. Ligou aqui, aí você pega a tomadinha dela e liga aqui, ó. Não tem segredo. Tá aqui, pronto. Vamos ligar aqui o carro agora. Ó, dei partida. Eu tenho essa outra aqui, mas vocês já vão entender. Essa daqui já tem vídeo no canal pra vocês verem aí. Ó, tá ligando. Ela liga rápido também, o que é um ponto. Tá fazendo aqui o carregamento dela. Eu vou deixar essa parte aqui sem corte pra vocês verem como é rápido o negócio, né? Que isso conta demais também. E olha só. Ó, carregou a hora, tudo certinho. Certinho. Ó, esse daqui é o sistema dela. Vocês viram que aqui ela já tá instalada, rapaziada. Aí você vai falar, ah, Rondi, mas é a mesma coisa de eu utilizar um smartphone no meu carro. Sim, pode ser que sim. Mas, nesse caso aqui, tem muitos carros que você não pode colocar uma central multimídia. Tem muitas cidades que se você vai andar com um celular aqui e você só tem um celular, tem o risco maior de ser roubado. Então, você tem algumas facilidades. Ah, gente, só um detalhe aqui. Ela apareceu aqui em inglês, não é porque o meu celular tá em inglês, tá? Mas, tá aqui. Já tá conectado o Android Auto sem fio nenhum, né? Claro, sem fio tem que ter alimentação pra ela. E isso daqui também você pode esconder, né? Você pode dar um jeito de esconder. Ah, Rondi, eu não manjo tanto assim da instalação, de eu não quero desmontar meu carro. Aí, tudo bem, você pode deixar igual eu deixei aqui, ó. Só escondi um pedacinho do fio aqui e tá tudo certo. Por quê, rapaziada? Porque o negócio aqui, a ideia disso aqui é ser portátil, é ser fácil. Você estacionou o carro, acha que é um lugar meio sinistro. Você vem aqui, tira, guarda, leva contigo a central multimídia pra onde você quiser, entendeu? Esse é o lance, ó. E é pequenininha, não ocupa muito espaço. Se você quiser guardar no porta-luva, se você quiser guardar na mochila, na bolsa. Enfim, você entendeu que o negócio é portátil e fácil de instalar. De fato, funciona na praticidade que eu falei pra vocês, né? Extremamente rápido pra instalar e pra funcionar. E esse daqui é o sistema dessa central multimídia portátil, ó. Como vocês podem ver, ela não tem um sistema Android. Nós estamos falando de uma central multimídia que o foco dela é justamente você usar o Android Auto e CarPlay sem fios, né? Então, você tem essa praticidade, você tem essa facilidade. Se você quiser plugar um USB aqui também é possível, plugar um cartão de memória é possível. Tem aqui pra você fazer a conexão Bluetooth, aqui na parte das configurações dela. Nós temos mais alguns ajustes, até definição de papel de parede nós temos aqui. Definição de hora, obviamente, pra você usar ela. Só que ela não tem memória interna, ela não tem a possibilidade de você instalar aplicativos, tá? O que nós temos aqui é a possibilidade de fazer essa transmissão, como eu mostrei. E tem aqui também equalizações. Se você quiser, dá pra equalizar, dá pra mexer no som do carro aqui, caso você ache interessante, né? Eu vou voltar aqui pro padrão, que eu acho mais legal. E assim, eu mostrei pra vocês, ela tem o som aqui, mas se você quiser, você pode utilizar o som do carro também, né? Porque a ideia dela é justamente fazer essa conexão. E como eu disse pra vocês, é extremamente fácil de se utilizar. O que é que você tem que fazer assim que você liga ela a primeira vez? Primeira coisa é procurar ali o Bluetooth, e aí vai aparecer aqui, ó, CarBT00898, não sei o quê. Você vai ali e conecta no Bluetooth. Se pedir senha, geralmente é 1, 2, 3, 4 ou 4 vezes o número 0. Fácil assim, tá? Nesse caso aqui, se você vai utilizar o Android Auto CarPlay, óbvio que é bem a proposta dela, né? Você tem que vir no Wi-Fi, procurar o Wi-Fi dela aqui também, ó, que usa o mesmo nome. E aí, a senha é 8 vezes o número 8, tá? Simples assim, conectou o Bluetooth e o Wi-Fi, tá pronto. Aí você vai vir aqui, clicou, Android Auto ou CarPlay, pronto, tá funcionando. Gente, essa daqui é uma multimídia que a proposta dela é extremamente portátil, fácil de usar, fácil de instalar, como vocês estão vendo. E a conexão é muito fácil. E a partir daí, depois que você fez isso a primeira vez, que a própria central já te direciona a fazer isso, né? Quando você entra aqui que não tá em nada conectado, como é o caso do CarPlay, ele fala aqui tudo certinho o que você tem que fazer. Só fala aqui em inglês. Mas é esse passo a passo que eu te falei. Conecta Wi-Fi, conecta Bluetooth, pronto. Depois disso, toda vez que você ligar o carro, ela já vai conectar automaticamente, igual vocês viram aí no começo. Só pra vocês verem aqui, né? Já tirei aqui do painel, rapidamente ficou nenhuma marca e aqui, ó, já tá colado no vidro. Fica aí a seu critério onde que você quer colocar. Mas, eu falei, né? Tem um jeito disso aqui, tocar no som do carro, que é extremamente simples. Se o seu carro tem ali a entrada P2, basta você ligar o cabo P2 aqui, do ladinho dela, puxar e ligar no P2. O meu tinha um rádio aqui, por isso que eu tô batendo desse lado aqui, tá gente? E aí a entrada P2 era mais ou menos por aqui. Mas, se não tem, né? Por algum motivo, o seu carro não tem a entrada P2, que pode acontecer, aí você tem uma outra forma bem simples. Aí ele precisa ter o rádio, né? Você vai vir aqui na parte de rádio, FM Transmit, que é esse aqui, ó. Clicou aqui, FM Transmit, você vai ON, ligar, né? Vai ligar ele aqui, e aí você vai escolher uma estação de rádio. Pra que isso? Por isso, escolha sempre uma estação de rádio que não tenha uma rádio na sua região. Por quê? Porque nós vamos fazer a transferência de áudio via rádio pra cá. Então, eu vou vir aqui no rádio do meu carro e colocar essa mesma frequência. Então, quando eu ligo aqui, rapaziada, ó, no meu carro aqui tá a frequência de 96 MHz, que é uma frequência que não tem uma rádio aqui na região, e aí é só eu colocar na mesma frequência, clicar no ON e pronto, o som vai tocar aqui. A hora que eu der play aqui na minha central, através do Android Auto, do CarPlay, vai tocar no som do meu carro. E olha só, rapaziada, já tá tocando a música de fundo aqui, ó. Só aumentar aqui. Tá vendo? Vou até baixar aqui, né, mas olha só, eu tô controlando o volume por aqui. Ah, Rony, você tem uma outra central. Gente, isso aqui é pra mostrar pra vocês que você conecta o rádio, o rádio do seu carro com essa central multimídia, tá? O que ele vai fazer aqui é a transmissão via rádio. Isso não precisa ser um rádio digital, pode ser um rádio analógico, basta você acertar a frequência igual do rádio do carro, do rádio da central aqui, tá? E aí é só essa facilidade. Você ligou o carro, ela já vai conectar, você entra aqui, liga o coisa. Se você deixar desligado, ó, tá tocando aqui. Ela tem os falantes aqui. Óbvio que não é a melhor qualidade sonora, mas tá tocando aqui. Se você não tiver nada de som, já serve. Bom, rapaziada, o que vocês acharam aí? É uma central multimídia muito fácil de instalar, portátil, é o que eu falei aí, né? Você pode instalar em qualquer carro. Então, se você tem aí um carro antigo, carro de colecionador, que o cara não quer mexer de jeito nenhum ali na parte, pra colocar uma moldura, talvez não tenha moldura, você tem essa facilidade de utilizar isso daqui, de repente você quer dar aquele rolê, você pode colocar. Cara, eu acho que até em moto você pode colocar isso aqui, né? É só ligar um 12V, você coloca essa central aqui, tudo com facilidade. Caminhão, van, de repente você tem aí uma frota de caminhão, quer colocar um desse? Olha que opção interessante, você não precisa mexer na central do carro. Tem várias opções. E aí tem um outro ponto que eu falei pra vocês, que é de morar em lugares muito perigosos, né? E aí você deixar uma central dessa aqui dando bobeira, ela desaparece do carro. Então você tem várias possibilidades, uma facilidade imensa, como eu mostrei aí pra vocês. Qualquer pessoa consegue instalar rapidamente e é facílimo de configurar também. E assim, nós estamos falando aqui de uma central multimídia que ainda dá pra dizer que é custo-benefício, porque no momento ela tá custando R$ 525 no AliExpress. Ah, onde? É pra importar? Sim, rapaziada, é pra importar. O pessoal da Nave Pro também tá trazendo algumas unidades com estoque no Brasil, mas no momento você consegue importar essa central multimídia, né? É uma caixa que nós recebemos que não é uma caixa muito grande, não chama tanta atenção. E muitas pessoas que já importaram centrais multimídia da Nave Pro, que nós indicamos por aqui, receberam sem taxa. As pessoas que receberam com taxa foram taxas pequenas, taxas que ainda valiam muito a pena. Porque aqui no Brasil com R$ 500, você não compra uma central multimídia dessa e pra encontrar essa proposta aqui, olha, difícil demais. Então, vale muito a pena você ficar de olho, se você quiser comprar, tem o link aí na descrição. E eu quero que você comente aí, você utilizaria essa central multimídia? Portátil, fácil de instalar, você acha que é interessante? Me diz aí nos comentários, ou em que carro você utilizaria uma dessa aqui? Me conta aí que eu quero saber, hein? E se você curtiu, deixa o gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Espero te ver no próximo vídeo. Valeu!